Bill Zeramotorvlog na área, respondendo aqui a pergunta do Creone Santos, ele que mandou lá no meu Instagram, arroba Bill Motoka, querendo saber, Bill, qual é a street mais confortável do Brasil? E aí meus amiguinhos, vamos tentar conversar aqui a respeito de Titan Factor 3R150, DK150, DK160, DR160, Apache 200. Vamos falar aqui da baixa cilindrada no geral, tá gente? Bom, FZ25, CB300F, Apache 200, nem que já entrou numa categoria acima, já com o banco bipartido, então essas motos aí vocês já podem descartar logo de cara, tá gente? Mesmo eu pilotando aqui uma Apache 200, eu vou ser bem sincero no momento, acima aqui do meu patrocínio, a minha opinião é sempre sincera, tá gente? Então, Apache 200, FZ25, CB300F, são motos aí com proposta um pouco mais esportiva, com banco mais duro, mesmo a Apache 200 tendo sim uma boa espuma, né? É um banco bem macio inclusive, mas tem um banco bipartido, não favorece tanto para o garupa, então são motos aí que não são tão confortáveis, quando você fala em ficar longas horas em cima da moto, levar o seu garupa, então vocês já podem cortar essa lista aí, Apache 200, FZ25, CB300F, tá? Não são as motos mais confortáveis da categoria, quando a gente fala de CG, a gente fala de Factor, a gente fala de DK150, são motos aí com o banco interiço, né? Com uma espuma mais macia e com posição de pilotagem mais relaxada, meio 90 graus, você fica ali com a perna não tão recuada, posição não tão inclinada para você pilotar, então são as motos aí mais confortáveis para você trabalhar o dia todo, para você rodar com o seu garupa no dia a dia, e são aquelas motos sim mais confortáveis para você rodar por longas horas em cima da moto, tá gente? Posição esportiva, perna recuada, posição mais inclinada, semiguidão, são motos com proposta mais divertida, para você atacar mais na pilotagem, para você se divertir bastante, pilotando mais forte e por menos tempo em cima da moto, tá? Aí se enquadra a Apache 200, bem divertida, né? Como é também a CB300F e a FZ25, motos para você rodar com mais força, para você rodar com mais intenção de ataque nas curvas e por aí foi. Agora vamos falar aqui para o cara que vai ficar o dia inteiro em cima da moto, tá? Factor Fraser 150 FZ, a própria FZ15 também, é uma motinha bem durinha, tá gente? Bem durinha também, tem essa posição um pouco mais esportiva, mas não tanto como uma Apache 200, por exemplo, tá? Ela tem uma posição de pilotagem um pouco mais relaxada, porém tem o banco duro, então peca também um pouquinho no conforto a FZ15, apesar de ser bem bonita também na categoria, né? Olha aí a Apache 200 acelerando nesse momento, é aquela motinha que anda forte na categoria, anda forte mesmo, hein? Bora, vamos falar aqui da moto mais confortável então, vamos falar aqui da moto mais confortável na categoria. Na minha opinião, DK 150 e DK 160, tá? São as motos mais confortáveis hoje no Brasil, as motos da Raul Jui. DR 160 também, né? Tem aquela proposta um pouco mais esportiva, banco um pouquinho mais dura, então você sente uma DR 160 sim, uma moto confortável. Mas quando você vende uma DK 150, quando você vende uma DK 160 e senta na DR 160, aí você sente sim a moto mais durinha. Mas a DK 150 e a DK 160 hoje, na minha opinião, tá? Na minha opinião, são as motos mais confortáveis para você rodar no dia a dia, tanto como o piloto, como o garupa, tá? Bancos muito macios aí, motos com a suspensão bem macia, são motos bem acertadas. Você pode sim discordar de mim, faça isso caso necessário, ou concorde também caso necessário. E quem puder, faz a inscrição aqui no canal, inscrito por aqui, ganha sempre aquele descontão na contratação do seu seguro. Aproveita e tinta a gente, link que tá na descrição, é só falar com a Pioneer. A gente se fala por aí. Galera, beijo grande. Beijo do Bill, valeu. Creone Santos, tá respondido a sua pergunta. Falou? Um grande abraço.